O povo chamou e nós viemos. A reclamação é sobre esta rua, a rua Tito Livio, que fica dentro da Vila Romana. Mas por que ela é tão movimentada? Gente, o tempo todo que nós estamos aqui é carro, moto, gente andando o tempo todo. Porque ela é a única rua do bairro que tem asfalto. Se a gente vir lá pra cá, ó, é terra, tá? E se o cisne vira pro outro lado, também ele vai ver terra ali. As ruas que cruzam e as outras ruas também, que poderiam ser avenidas aqui, é tudo assim, gente, só o poeirão. E quando chove, já sabe, né? Lama, lama-sal. Os moradores se reuniram, e com muita razão, por uma questão. Nesse ponto aqui, onde tem uma placa que aponta quebra-molas, né? Pelo menos na minha visão, sim. Não tem não, viu, gente? Não tem quebra-molas. E, infelizmente, por conta da falta de algumas sinalizações e de quebra-molas nessa rua, segundo os moradores, em um prazo de dois anos, já teve aqui 24 acidentes, até com vítimas fatais. Nesse último ano, cinco acidentes. Os moradores estão aqui justamente pra reclamar, porque tem muito medo, né? Senhor José, o senhor mora em frente ao local onde já aconteceram acidentes. Inclusive, o senhor me disse que um chinelo aqui, de uma pessoa, caiu em cima do seu telhado. Caiu, caiu em cima ali. E o menino veio e bateu bem no portão ali, ó. Geralmente é moto, carro, o que que é? É moto, carro, é biscreto, é tudo, acidente. Tudo acontece. E o que que eles sempre falam? Por que que teve o acidente? Olha, é... falta de um quebra-mola, porque é livre aqui e o povo passa correndo demais, né? Então seria alta velocidade? Alta velocidade. Tem muita criança por aqui? Muita criança e aqui, o pedreço aqui, muita gente também. É, realmente o tempo todo aqui a gente percebe que tem carros, pessoas passando. Você também mora aqui e tem quantos anos? Treze. Treze aninhos? E você tem que sair, passar por aqui pra ir pra escola? Passa. É perigoso? É perigoso também, também que um carro me pegou bem e se dê pra trás. Você já sofreu um acidente? Já. E olha, aqui eu vou conversar com o senhor, aqui o senhor inclusive que falou com a nossa equipe, é muito preocupado, o senhor mudou pra cá há pouco tempo e já tá assustado? Tô assustado com a situação desse local, porque esse aqui tá um descaso. Aqui só acontece a tragédia dada, quando alguém machucar ou morrer de verdade. Porque morreu aqui e acabou. Então o que que a gente pede a população do Vila Romana e Parecida de Goiânia? Um quebra-mola. Então tem muito tempo, o pessoal que tá tentando e não consegue, então nós estamos esquecidos. O que nós queremos é um quebra-mola pra não acontecer um acidente. Porque quem vem de lá pra cá, não sei se vocês estão vendo, eles querem passar naquele vago ali. Então assim, isso foi a população que pôs essas cabeças de tartaruga. Então é uma coisa tão simples que a gente fez. Foram vocês que colocaram? Foi, foi, não foi? Quem foi que colocou aquilo ali? Foi, o caboclo ali de cima pediu e colocou isso aí. Então disse que tem muitos anos? Tem uns três anos, ó. Tem três anos que foi colocada aquelas tartaruguinhas ali na frente? Um cara aí, um cara aí, todo mundo que vem aqui com outra mão aqui, ó, quer passar aí. Bem, além dessas tartarugas, tem ali uma placa. Quando a gente olha essa placa, parece uma placa de quebra-molas, mas não é um quebra-molas, né? Por que que aquela, por que que aquela placa tá ali? É uma tapeação, dizendo que é um quebra-molas, mas não é. Aí nós peço ao prefeito de Aparecida que ele faça o favor e faça um quebra-molas pra nós, né? Não é coisa demais que nós tá pedindo. Eu vou caminhar aqui um pouco pra mostrar aqui a placa, pra deixar bem ciente do local onde nós estamos. Olha, rua Tito Livio, quadra 74, lote 21, Vila Romana. Esse é o ponto exato onde, infelizmente, já tem acontecido vários acidentes, mais de 20 acidentes nesse período aí de dois anos.